Fala pessoal, tudo bem? Benilo Camargo aqui, sou o Sômei Lieres, sócio aqui do Norte de Vá em São Paulo. Venho falar pra vocês que comprem vinhos gaúchos. Vocês fazendo isso, vocês ajudam uma cadeia de pessoas. Desde trabalhadores, desde famílias que estão precisando de ajuda. Tem vinícolas que estão fazendo um trabalho lindíssimo e precisam da gente que pode comprar. Então, se você consegue ajudar as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, ajudam. Hora de colocar a mão na cabeça, pensar um pouco nas pessoas que estão sofrendo lá, porque são muitas pessoas. E se você pode fazer isso, ajude. Seja comprando vinhos gaúchos, ou seja, doando piques, doando cestas básicas, água, fazendo algum tipo de trabalho que vai ajudar esse estado que está sofrendo tanto com essa chuva que está acontecendo. Tá bom? Então é isso. Compre vinhos gaúchos e vamos desejar muitas forças para os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL